quem bate bem esse round né o pessoal ou só a gente que jogou a resposta no meu peito meu filho caraca você tem que matar dois ali no top-mid em dois e meio, dois e meio, falei errado, ah fui fazer zayu mano, abriu sem flash, ah eu nunca vou entender o que vocês estão fazendo sendo bem sério, agora vocês vão ver outra postura aqui com essa galera, bando de fio da babaca, a gente perde o jogo, porque o mano macau fica dois em cada bombe, o AWP sozinho meio pra ele poder jogar girando, jogar safe, aí o que o cara faz, ele tenta pular e morre, entrega a W e a gente perde o round e querem ficar falando que a culpa é minha ainda, um bando de cocô desse aí velho, um bando de noob, não sabe nem fazer uma tática básica, um bando de noob de não sabe o default do mapa velho, executam tudo errado o tempo todo aí galera, só falar pra vocês sobre a Nest Store, a melhor loja de compra e venda de skins do Brasil 100% segura, com 16 anos de experiência no mercado e 9 anos só no CS, ele é braba e centenas de milhares de negociações feitas, cara, a Nest não tá de brincadeira pagamento via Pix, imediato e sem taxas, cara, ela tá oferecendo a maior porcentagem de avaliação do mercado pra quem for comprar na loja, cara, é só usar o cupom TARU na sua compra que você vai ganhar aquele desconto selvagem pra galera que tiver interessado em vender, na hora que você for vender, é só você falar que veio pelo TARU que você vai ganhar um bônus na sua avaliação e eles pagam melhor ainda e vale lembrar que quem for vender na Nest Store também participa do sorteio mensal naquele jeitão e pra melhorar mais ainda, rapaziada, quem comprar lá na Nest e me marcar lá no Instagram mostrando a compra e tudo eu vou mandar um salve pra você aqui no vídeo, fechou? então corre lá, cara, Nest Store, a melhor loja de skins do Brasil aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? 2A, 2Cavernas, 2Cavernas tem um caverna, Tetris 2Cavernas, caverna 2Cavernas, caverna caverna, caverna 1, 2 por lá atrás 1, 1 e 2 por lá atrás 1, 2 por lá atrás 1, 2 por lá atrás Abaixo, passagem, abriu. Peguei o meio, peguei o meio. Ah não, tô louco, tô louco, tô louco. Baga a base aqui, Sérgio. Cuidado embaixo, Sérgio. Veja a janela. CT no bugado. Tomei. É, cima da areia, cima da areia, cima da areia. Areia. Peguei CT. Cima da areia, taru, taru, taru. Areia? Nossa, achei que tinha matado. Eu também achei. Ó, tô viajando. Banco, guys. Banco. CT. Peguei Moscou. Tem quatro motos aqui na caverna, velho. Isso, mano. Dois ratos, velho. Dois ratos e um cadeira, dois ratos e um cadeira. Saca! Mas a gente pode jogar o chá B, não? Isso é quatro mesmo. Tem alguém que morreu? Nossa. Peguei o chá do caverna. Peguei B, peguei B. Bombinha aqui, ó. Abre a janela. Abre a janela. Tem cadeira, né? Boivy sempre gosta de jogar costas. É muito fácil de ler, né? Mano, baga o maná pra onde? Essa boia fica essa. Melhor passar ele, hein? Melhor passar ele, hein, senão. Ué, baga pra ele. Um telato vai ver aí. Vai. Vai passar ele aqui, ô taru. Umbanga. Eu tô na dúvida agora. Desistiu, desistiu da missão, hein? Coloca a liga e a janela e passa a ele. O cara falou aí, ué. O cara falou, né, Zé? Tem que seguir, né? Tem baixo, tem baixo. Tô fingindo meio. Vou voltar. Colocou meio. Eu falei que eu ia fazer isso, Vant. Presta atenção, cara. Ô, Vant, tu não tem nem bomba pra fazer isso, mano. Presta atenção, cara. Pô, valeu pelo subgrove. Tamo junto. Não tô liga, tá? Nada caverna de cara. Caverna, 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 caverna. Passou, passou bomb já. Tá chegando mais TR. Já tem um dentro da... Mais da V, mais da V. Fez tacou muita, mano. Eu acho que tem um kit ainda, guys. Comendo de algo, comendo de algo. Meu Deus, pidei. Moleque, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu também tô pinando tudo. Eu também tô pinando tudo. Moleque, eu tô pinando tudo. Galera, eu já tava base TR, mano. Eu passei mesmo. O BRN tá comprometido lá. Os outros podem só dar bait ali e ganhar tempo. Olha, eu vou ter capaz de fazer essa... Paguei janela 1. Eu tô chegando rápido aqui, galera. Tô também. Pode entrar no A, cuidado. É só esse, é só esse. Vai pra cima aqui. É ganhar. O Bomb? Eu tô jogando o L. O que que tá rolando aí, guys, no chat? Eu sei que você tá jogando o L, querido. Mas a probabilidade é que esse round seja um impacto B, entendeu? Então eu vou te dar um pé no Bomb. Vou beitar para o senhor poder jogar o... E ganhar o round. Aqui. Podemos jogar dessa forma. Ficaram companheiro. Com certeza. Cara, Wade. Você é o melhor do mundo. É claro que eu vou seguir a sua scout. Você tá falando, eu vou confiar, velho. Então nem bate meio esse round, né? O pessoal. Ou só a gente. Contaram pra W, cara. Ele não precisa de ajuda, velho. Tá. Beleza. Jogou a resposta no meu peito, meu filho. Isso é louco. Caraca, Tony. Você tem que matar dois ali no top mid, hein? Não tem que fazer nada, na real. Se eu matar um, conta com dois, cara. Eu enxergo o duplicado. Tem uma flash de base pro retreat, tá? Já parou, tá? Entendeu? Dois e meio, dois e meio. Falei errado. Ah, fui fazer Zayu, mano. A build sem flash. Ah, eu nunca vou entender o que vocês estão fazendo. É sério. Eles vão esperar? Não. Eles vão pra cá. Confia. Tem um tapete. Vai cair agora. E a Freeze vai aparecer aqui, ó. Olha ela. Como é que ela vem? Ó. Ninguém tá atelando não, Fernandão. Isso aqui é uma lobby de streamers, mano. Aqui é guardas, mano? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo buscar essa bagaça. Pode ir dois janelas aí. Pode ir dois janelas aí. Crava aí. Bate dois. Bate dois. Bate dois daqui a pouco. Batei um meio. Batei um CL lá, vai. Vou jogar pra A, mano. A C4 tá embaixo no rato. Entrou B2. Entrou B2. Mano, eu não tô entendendo que jogo é esse. Você tá no L e passa L, cara. Que que é? Tem um B e o outro rato subiu o tapete atrasado. Eu não consigo não, mano. Peguei o meio. Aí, ó. Vou fazer meu jogo. Morri pra coisa. Morri pra coisa. Mano... Eu vou fazer meu jogo. Deixa eu fazer meu jogo. Erra. 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 Embaixo, embaixo. Escuro baixo, escuro baixo. Escuro baixo. Escuro baixo. Genela. Escuro baixo. Pegou voltando no meio, mano. Erra. 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 Você tá dando certo, mano? Eu vou passar a call do começo ao fim, irmão. Se tu não quiser seguir, problema é teu. Beleza. Aí, se eu não quiser seguir, eu vou mutar e... Tá. Problema é teu. Primeiro round, eu passei uma call. Já fez errado. Já perdeu por causa disso. Tá? Primeiro round. Tem que fundo. Tu rushou fundo. Deixa eu te falar um bagulho. Entrada fundo, amigo. É um contato. Abaixa a sua voz. Abaixa a sua voz. Tu não tá falando com o moleque, não. Tu tá querendo cortar minha palavra? Eu vou falar alto, irmão. Eu tô nem aqui, irmão. Eu tô nem aí. Aqui são cinco e cinco e cinco e cinco no conteúdo igual você. Vai te... Que é meu conteúdo? Eu tô ingerca aí, rapaz. Seu conteúdo deu uma... F***, eu tô me esperando que tu achou meu conteúdo. Eu tô inger, hein? Eu vou passar a call e eu tô errado. Tu joga, amor. E eu não consegui. Eu não consegui essa call. Eu não consegui essa call. Eu não vou seguir essa call. Então f***, tu não consegue. Eu não tô indo achando que é machão. Vai lá, gente. O rusha fundo sozinho lá, gente. Vai lá, maluco. F***, sozinho. Vale o stack e vai nada, mano. Mata cara. Mata cara. Pode ligar. Matei passando meio. Matei passando meio. F***, deixa o seu cabelo junto. F***, deixa o seu cabelo junto. F***, sério mesmo, velho. Sério mesmo. Cê precisa estratar. Tem que estratar, cara. Baranda. Tava zaga. Tava zaga. Parece que eu não sei o que tava fazendo. Baranda. Tava zaga. Tava zaga. Parece que eu não sei o que tava fazendo. Baranda. E aí, galera. Vamos só na moralzinha aqui. Vamos, velho. Vamos lá. Bora na boca. Dois, dois na boca. Mais um, mais um, mais um. Dois, dois, três. Valeu, valeu, valeu. Eu dei duas. Eu dei. Eu dei. Eu dei duas. Boa, boa. Aí, se amassou. Mais um, mais um. Boa, Ju. Mais um Ju. Acho que os dois, tá? Os dois, os dois. Boa, Ju. Pujuuu! Tomar no fuga. Matar ele com aranha, apagar a passagem empurrada. Em B. Peguei mais um, meio. Entrar aqui, entrar. Meio, 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 meio. Vou meio aqui, na boca. Não consigo ver não, Taru. Pode passar meio, mais novo. Peguei dois B. Que delícia. Tava meio, última. Que delícia, que maravilha. Deixa eu ir fazer o end. Segura, segura, segura. Ah, o Taru tá close do meio do nada, mano. Vou voltar bem, vou voltar bem. Esse camarada vai tá aqui marcando porta B, mano. Só vem junto. Vai, porta B. Boa! 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 Boa!